Depois que a reportagem sobre as ameaças feitas por uma ex-namorada de Fabiano foi ao ar, ontem, aqui no Estádio Alerta, a ex-companheira de Fabiano resolveu falar. Ivone. Ivone disse que mandou sim as mensagens e que Fabiano não é esse bom rapaz que a família conta, não. A Ivone resolveu colocar a boca no trombone. Ivone garante que Fabiano roubou o dinheiro dela e até joias. E mais, diz que Fabiano devia para muita gente. O mistério sobre o sumiço de Fabiano só aumenta. Veja comigo. A polícia quer investigar a vida pessoal de Fabiano. Quem é ele? Com quem ele anda? Estava sendo ameaçado? De acordo com pessoas próximas, Fabiano costumava conhecer mulheres por sites de relacionamentos. Como naquela tarde em que desapareceu, ele mentiu, dizendo que iria encontrar a mãe. Não se descarta a hipótese dele ter marcado um encontro amoroso, que não deu certo. Ainda de acordo com testemunhas, Fabiano também devia para algumas pessoas. Por isso, a polícia também vai investigar a hipótese de vingança. O delegado deve chamar nos próximos dias a família de Fabiano aqui para a delegacia. Eles irão prestar depoimento, contar se conhece para quais pessoas Fabiano estava devendo. Por enquanto, nenhuma hipótese de vingança será descartada. Olha, atenção que a Ivone vai falar. Já vou colocar um trechinho dela falando aqui no Cidade Alerta. Fala, Ivone. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver. Infelizmente, eu conheci uma pessoa errada na hora errada da minha vida. Porque você acusa dele ter te roubado enquanto estava... Isso, eu acuso, eu tenho prova que ele me roubou. E a família dele sabe disso. Eu não tenho nada a ver. 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 Obrigado.